Chegou aquela hora que a gente vê o lookzinho pra usar em casa, depois do banho, pra dormir, né, Sandra? Ficar bem comportada. É, com toda a experiência da Sandra em trazer peças bárbaras e de super qualidade. Sandra, eu posso começar pela minha preferida? Sim, pode. Olha aqui, gente. Eu amo uma calça de flanela. Eu achei linda. E olhem a graça. Tá blusinha. Tá blusinha. Eu adorei. Que peça, que conjunto bonito, né? E é bem meia estação. Bem meia estação isso aqui, pra tu colocar num filhal de semana que tem sido chuvosos nossos, né, Sandra? Pra ficar em casa, ficar confortável, bonitinho. Pra assistir uma série, né? Não tem melhor, né? E, ó, gente, veio muita coisa legal. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui também achei linda a estampa dele. Esse aqui, ó, ele tem este casaco aqui, essa camisa, não é? Essa aqui é o chinelinho que pode fazer a conversa. Olha aqui, gente. Com antiderrapante, super fofinho, super quentinho. Lavável. E o doce, né? E a pia é porracha, né? Sim. Então não escorrega. É, ele é antiderrapante. Aliás, tu tem esse cuidado sempre que tu compra os teus chinelos pra loja, não é, Sandra? De trazer é antiderrapante pra gente não cair, não é? Esse daqui é bonitinho. Uma graça. Porque ele pode ser em cima do pijaninha e fazer conjunto. Como se fosse um hobbizinho. Ou hobb ou canjão. Ou só ele, né? Também vendo muita camisorinha aberta. Vocês não têm noção o que é essa malha. Que malha boa, né? É, aquela discorrega boa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E daí bota essa minha peludinha aqui, ó. É pra dormir. Pra ver TV. Pra ver TV. Pra ver série. Olha aqui que gostoso, Sandra. Gente, a gente mostrou aquele chinelinho. Vou aproveitar e mostrar esse aqui. Que é uma outra proposta, né, Sandra? Mas também é antiderrapante, porque também é borracha. E não tem o salão de cinza. Tá uma graça. Vamos mostrar ele junto com esse pijaminha que tem cinza também. Olha aqui, gente. Esse também é viscolaica. Eu trouxe as peças mais leves hoje por causa do calor, né? Então a pessoa... Elas são perfeitas agora pra citação, né? É, com caneca, gente. Não sabe o que vai vir. Não, e olha que conjuntinho bonito, Sandra. Que fica bonitinho, é. Uma graça, né? Bom, aqui dando sequência com outro xadrez. Sou a mulher dos xadrezes. Eu adoro um xadrez. Esse conjunto eu achei muito bonito, Sandra. Olha aqui, gente. E é bem delicado, né? Bem delicado. Esse aqui também fica super bem com chinelinho. Com chinelinho, né? E com o peito... E com o rosa também ele entra. Fica bonito. É, olha que lindo esse conjunto, gente. Também viscolaica. Também viscolaica. Aqui, ó. Esse outro é viscolaica também. Nós temos este aqui. Com toda a renda aqui na barra. Nesse amarelo mostarda, que tá muito feminino. Tá muito em moda, né? E tu pode ver, ó. Que não pinica porque... Não, ele tá lindo. A renda tá em cima do tecido. Daí não tem como pinicar. A Sandra pensa em tudo, gente. E pra aquelas mais básicas, que gostam de um conjunto mais básico. E pra sair na rua também. E pra sair na rua ele tá bárbaro. Olha que renda que beleza. Gente, lembrando que a Sandra tem meinhas, aquelas meinhas que não apertam o tornozelo. E ela está na Galeria Moinhos de Vento. A Galeria Moinhos de Vento é uma das galerias mais antigas aqui de Porto Alegre. Foi uma das primeiras galerias. Foi a primeira, não é? Ela fica na Independência Esquina com a Ramiro. A loja da Sandra fica de frente pra Ramiro Barcelos. Bem assim na esquina, na frente da banca. Do lado da lotérica não tem como errar, né, Sandra? Não. E a gente quer todo mundo lá, né? Todo mundo lá. É só gritar e eu já apareço. E assim, ó, vou avisar pra vocês. A gente quando dorme, bonita. A gente acorda com outra autoestima, né, Sandra? Obrigado.